Propuseram-me analisar a figura do desterrado de Soares dos Reis na perspectiva do abandono romântico. Trata-se de um tema, de facto, muito apropriado para operar uma leitura dessa mesma escultura, uma vez que concorrem para essa ideia do abandono romântico e, evidentemente, também para a leitura do desterrado de Soares dos Reis, ideias muito fortes, como a do pessimismo finiscular do fim do século XIX, a ideia do tédio, da angústia, a própria ideia do suicídio, que é importantíssima, neste caso, uma vez que o autor da obra acabou por suicidar, e eu vou fazer uma tentativa no sentido de criar uma convergência de leituras que possibilite, inclusivamente, a interpretação com uma ou outra ideia nova dessa figura importante da escultura portuguesa que é o desterrado.